E aí E aí E aí Eu tô falando do seu lado, não Vai pra lá, né, sério Tá roubando, né Vai lá, gente Amanhã vai ser, vai Amanhã vai ser Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Fala alguma coisa A seu respeito A sua defesa Estão me acusando de alguma coisa? É, eu estou dizendo por aí, não sei, cara, estou aqui só que penetra. Ah, de fraco ou de forte? Sim, pronto. É, 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 é. É, é, é. E aí? Não sei, sim, sim. Só que eu sou advogado dele, né? Eu sou advogado, né? Eu sou advogado, né? Ele vai ser o nome integrante da eletricidade. É, é, é. Isso aí, especialmente, ela vai ser advogado dele, pô. Não, eu vou ficar aqui. Não, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, não sei, não sei, não sei. Mas agora, a nossa coleta, a nossa coleta vai votar um ato. Opa! Eu vou ficar aqui, não sei. Vai lá, eu vou ficar aqui. Vai, eu vou ficar aqui. Vai, Donada. Oi, solta as malas. Você vai ver a casa. Solta as malas. Agora eu quero ir lá. É, não tem tamanho não. Tem não. A gente não tem uma laca fina. É, você te ura, luta e ruta. É, aí, vem. É, eu quero ir lá. É, eu quero ir lá, vai. É, eu quero ir lá, vai. É, eu queria estar feliz. Tá bem, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui pra mim, tá bom. É, eu vou ficar aqui. Não tem a privacidade que eu estou tendo hoje, Não tem que, se não tem que ficar aqui, Tem que ser um ato mais rápido. É, ô, chão? Tem um garante que tá mal, É, eu vou ficar, E, 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 eu vou ficar, é que a gente vai falar mas porque tem uma, as vezes um o que já precisa o que já precisa o que já precisa não, o que já precisa não, o que não o que não o amor, o amorismo não, o que é nada não, por esse tempo, o que a gente vai ligar a gente vai ligar, a gente vai ligar eu quero casar, não meu brasil não eu acho que eu vou ficar com um menino Pronto, beleza, eu tô na manhã no palco. Depois eu vou chegar e vou... É uma semana já faz e vou ficar com o palco. De relação. De relação a ela. Mas não, pô. Mas tem que dar uma mulher, tem que dar uma mulher. Então, isso também está na mulher. Mas tem que dar uma clima gostosa. Não, mas só, tem que dar um clima gostoso, um bom, não sei o que. Gente, eu fico com o palco. Daqui, dá uma semana. É o exemplo da mulher. Não, não sei, não se dá. Não, não sei, não se dá. Não, não sei. Mas tem que dar uma foto pra você que eu quero ir. Pode ir. Não, não. A mulher, já que ela semana chegar e for querer algo mais pra um fundo, o que é que ele vai pensar na foto de mágica? É bem. É bem. Não, não, nem mora também de mágica. Mas eu sou uma pessoa que se sabe que fica com a mulher. Poxa, rapaz. Eu já falo, 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 rapaz. Eu já falo. Eu já falo, rapaz. 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 Eu 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 falo, rapaz. O que você faz é que se elogia... O que você gosta é quando o cara pega assim e põe a ver? Quem era? O que você gosta é tão pho Papara, tem sonho esses meninos. Como se faz, né? Mas, rapaz, ele fica bonitona Mas ela suspira Agora suspira, papazinha Igual a gente na face, nas face É a lua, é a lua, é a lua, é a lua, é a lua.